Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, se sintam abraçados e abraçadas por José Nildo, viu? Estamos aqui mais uma vez com mais um conteúdo para levar até você as nossas informações, o nosso carinho, os nossos agradecimentos às pessoas que estão com a gente aqui no nosso canal, no nosso JNTV. Hoje estou passando aqui mais uma vez para falar do cantor Cristiano Neves, né? Nós estamos aí divulgando, já que as principais emissoras de TVs do Brasil fecharam as portas para o Cristiano Neves, nós não, nós vamos abraçar o cantor, vamos abraçar o artista, vamos divulgar ele cada vez mais aqui no nosso canal, né? Inclusive, o próprio Cristiano Neves, ele pede inscritos aqui para a gente, porque nós fizemos essa parceria, é uma parceria boa, né? É pura, verdadeira e todos os comentários que tem aqui no meu canal, né? Nos vídeos que eu posto, são comentários, né? Elogiando o cantor, elogiando o nosso canal, enfim, eu fico muito feliz com isso, porque a resposta do nosso internauta é verdadeira sobre o cantor Cristiano Neves. O Cristiano, ele está sendo injustiçado mesmo, né? Por essas emissoras de TVs, porque quando ele estava por cima mesmo, fazendo sucesso, ele continua fazendo sucesso e criando sucesso também, né? Ele posta vídeos aí no seu canal oficial, Cristiano Neves Oficial, né? Então, o Cristiano Neves, ele merece, já que ele não está tendo aí, né? A abertura das portas dessas emissoras aí, para ele se apresentar como o programa do Ratinho, no SBT, né? Rede TV, não convida o cantor, Record, não convida o cantor para fazer uma participação, né? Rede Globo, o Faustão mostrou uma vez um show dele, que estava lotado, mais de 100 mil pessoas nesse show do Cristiano Neves, né? Então, isso é revoltante? É revoltante, só que nós temos aqui, né? Nós temos aqui o canal do YouTube, nós temos as redes sociais que nós podemos dar a resposta. O Cristiano Neves, ele vai falar agora, né? Ele vai pedir inscritos aqui para o nosso canal, para o nosso novo canal. Então, vamos divulgar ele aqui e em outro canal também, né? Então, vamos ter o Cristiano Neves Oficial, o JNTV, o JNTV 2, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas antes, fala aí, Cristiano Neves! Oi, Brasil! Tudo beleza? Sou o Cristiano Neves. Olha, passando aqui para agradecer aí todo mundo aí, as pessoas que torceram por mim, pela minha recuperação. E tem pessoas aí que... Muitos fake news aí que falam, né? Falam barbaridade, falam mentira, não só comigo, mas com o todo, né? Nas redes sociais. Tem uma pessoa aí maravilhosa, uma pessoa maravilhosa que eu agradeço de coração, obrigado pelas verdades. José Nildon, esse jornalista maravilhoso, que só falou a verdade da minha pessoa. Muito obrigado, viu? Continua assim, com essas verdades que você sempre fala no seu canal, viu? Parabéns aí, José Nildon. Gostaria que o pessoal inscrevesse no canal dele aí, viu? Um cara que merece, merecedor, que só fala bem da gente. Só fala a verdade do canal dele, não tem mentira, não tem fake news. E eu agradeço muito, simbamente, a Deus e a Jesus Cristo por você existir, viu? Por você existir, tá bom? Muito obrigado pelas palavras, pelo carinho que você falou sobre a minha pessoa, viu? Só verdades. Então é isso, minha gente, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Vamos fazer o seguinte, né? Assista o vídeo até o final mesmo, mas vai aqui embaixo, na descrição, e já clique aqui no nosso outro canal, né? No novo canal, JNTV2, tá aqui o link pra você e já se inscreva. Vamos fazer mil inscritos nesse vídeo? Vamos aqui dar a resposta, né? Pras emissoras e TVs enxergarem de novo o Cristiano Neves. Então, esse outro canal é pra divulgar mais Cristiano Neves. Tem filmes também, tem séries lá que nós vamos colocar, né? E material do Cristiano Neves. Então, você que me segue, você que está vendo esse vídeo agora, clique aqui nesse link, né? Olha, tá escrito aqui, ó. Inscreva-se, né? No nosso novo canal. Vamos fazer mil inscritos, aí depois nós vamos conseguir quatro mil horas, né? Pra gente começar a fazer as lives, pra divulgar neste novo canal também o Cristiano Neves. As TVs podem fechar as portas, mas nós não. Nós do Brasil não vamos fazer isso. Nós vamos divulgar, vamos divulgar o Cristiano Neves o quanto nós pudermos aqui, né? Então, você que sair assistindo o nosso vídeo agora, clique aqui, inscreva-se, deixe o seu comentário, assiste aquele vídeo lá que eu falo das emissoras e TVs que fecharam as portas para o Cristiano Neves. Assista aquele vídeo pra ele também chegar pelo menos a 100 mil visualizações. Aí sim, eu tenho certeza que essas emissoras vão enxergar o sucesso, o talento do Cristiano Neves. Então, vamos lá, viu gente? Vamos fazer essa corrente? Posso acreditar em você, como estou acreditando aqui no nosso canal JNTV, né? Posso? Posso contar com a sua participação? Posso pedir pra você se inscrever nesse canal aqui também? Porque é muito importante. Um artista como o Cristiano Neves ficar no anonimato não vai ficar. Nós vamos divulgar em dois canais aqui, né? No JNTV, esse que eu estou falando e no link que está aqui, JNTV 2. Eu quero chegar essa semana com mil inscritos já nesse canal. Nós temos aí cerca de quase 500, quase 500 inscritos. Então, vamos bater mil inscritos, né? Vamos lá, clica aqui no link pra você se inscrever no canal, né? E eu vou postar sempre material novo, parte de alguns shows, porque agora o Cristiano Neves, ele vai percorrer o Brasil. Olha que beleza. Tem novo, né? Novo empresário. Ele está com a saúde plena, boa. Então, vale muito a pena, né? Vamos, então, bater mil inscritos nesse novo canal? Eu posso contar com você, né? Pra gente divulgar mais o Cristiano Neves. Porque ele merece o nosso carinho, ele merece o nosso respeito. Eu quero mandar abraço aqui pra muita gente, pra todas as pessoas, pros meus amigos e amigas aqui do canal JNTV. Vamos migrar também pro outro canal, pra gente divulgar. E se você é radialista, né? Vamos tocar a música do Cristiano Neves também? Tem muitas músicas, né? Se você quiser, eu mando pra você também as músicas do Cristiano Neves, mas no canal do YouTube tem todas as músicas dele. Tem coletânea, tem sucessos do Amado Batista, que ele canta Amado Batista. Tem uma música agora chamada Folha Seca, que é linda demais a interpretação. Ele deu o show no Amado Batista. Foi muito legal. Então, vamos fazer isso? Toca na sua emissora de rádio aí. Você que tá vendo aqui o nosso canal, toca na sua emissora. Eu toco todos os dias. O povo perde. O povo gosta do Cristiano Neves. Então, eu conto com a sua participação. O link tá aí, o tempo todinho, viu? O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. É só você ir lá, clicar, se inscrever, deixar o comentário. Assiste aquela matéria que as TVs fecharam as portas para o Cristiano Neves. Faz isso. Vamos dar a resposta. Vamos dar a resposta pro Ratinho, pra RedeTV, pro seu Raulzinho, né? Raul, como é que é? Raul Gil, né? Pra Sônia. Eu não vejo um comentário desse povo na televisão falando do Cristiano Neves. Eu não vejo ninguém convidando. Então, isso é triste. Mas nós não. Nós vamos ter agora duas opções. Esse canal que eu tô falando e o outro canal que tá o link aqui pra você se inscrever. Vai lá. Vai lá agora. E fala. E depois você fala pra mim também nos comentários. Fala assim. Ô, José Nildo, sou novo inscrito. Sou nova inscrita aqui. A Delma foi uma das primeiras que se inscreveu no nosso canal, né, Delma? Maria Aparecida. Maria Pessoa. Um abraço. Pro Alair. Tanta gente, né? Acompanhando a gente. Muito obrigado mesmo, de coração. Meus amigos de Alagoas, meus amigos do Piauí, do Pernambuco, da Paraíba, da Bahia. Vamos bater mais de mil inscritos, então, nesse novo canal pra gente continuar divulgando? Aí eu vou pegar trechos, né? Vou pegar trechos dos shows pra você ver, né? O Cristiano é um cara que merece o nosso apoio. O Cristiano é um cara que merece o nosso carinho, o nosso respeito. Ele é um artista consagrado. Só precisa voltar a ter o reconhecimento que merece. Ele merece o nosso respeito e o nosso reconhecimento. Eu toco na minha emissora que eu trabalho. Todos os dias. Eu não deixo nem um dia sem tocar ele. Porque as pessoas pedem. Então, gente, era isso. Passei aqui só pra falar que o Cristiano Neves é um parceiro nosso, né? É um amigo da gente. Ele se tornou meu amigo, né? Amigo pessoal. E eu estou trabalhando, né? Pra divulgar o trabalho artístico dele. Tudo que ele faz, eu falo aqui pra vocês. E falo com carinho, conhecimento, porque eu acompanho a carreira dele. Passei a ser um admirador e um divulgador também do trabalho do Cristiano Neves. Então, eu quero essa corrente. Tanta gente oraram, né? Pra ele se recuperar da glicemia, do diabetes, que estava muito alto, né? Muita gente orou e deu tudo certo. Porque nós, juntos, somos mais fortes, né? Essa corrente não pode quebrar. Essa corrente do canal JNTV, José Nildo e você, do outro lado. Ah, meus amigos, minhas amigas. Juntos, nós somos mais fortes. Ninguém derruba a gente. Com o poder de Deus primeiro e depois com a sua força, tá? Inscreva-se no nosso canal aqui. No JNTV2. É só você clicar aqui no link. Que eu tenho certeza que nós teremos agora o canal oficial do Cristiano Neves. O meu canal, esse aqui, o JNTV, que também divulgo demais. Esse outro canal. A Instagram também, se você quiser seguir. É josenildo.2019, o nosso Instagram, tá? Mas eu quero bater esses mil inscritos. Depois bater as quatro mil horas pra gente começar a fazer live também no canal JNTV2. E divulgar o Cristiano Neves. Eu tenho certeza que você vai fazer isso pra mim. Ó, beijo no seu coração. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Ótimo sabadão pra todos os meus queridos amigos. As TVs podem fecharem as portas para o Cristiano Neves. Só que nós não. Nós somos muito mais fortes. E vamos divulgar o nosso cantor. Enquanto eu puder, eu vou divulgar. Fiquem com Deus. Um abraço. E até o nosso próximo conteúdo. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário lá pra depois eu agradecer, tá bom? Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele adquire. Agora, receba o meu abraço. Um abraço de amigo. Um abraço de um amigo e de uma pessoa que está com você também. Beijo.